Hello! Oi, amigos, tudo bom? Bom, estou aqui por a primeira vez. Não esquece, deixe seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família e participa muito cientista. A gente está quase batendo 60 mil inscritos, então não esqueçam, se inscrevam no canal, é muito importante para mim. E como vocês sabem, eu sou uma das embaixadoras da Centauro, usa o meu cupom INPSCENTISTA para ter 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Belezinha? Gente, dois dias de notícias do Santos, eu tenho muita coisa para falar, muita coisa aconteceu nesses últimos dois dias, mas, sendo honesta com vocês, pouquíssimas coisas boas, basicamente nenhuma coisa boa. Até a possível notícia do Soteudo, eu não quero nem tratar como boa, antes que feche, de fato, o Santos efetivamente tendo a compra do Soteudo. Muito difícil o momento, eu acho que é vexatório esse último mês do Santos em questão de negociação. O Santos fora de campo também está passando por um fracasso. Até começando pela matéria do UOL, que o Rueda prometeu, toda a gestão prometeu, que neste intervalo de jogos, essas férias que o time do Santos conquistou pela incompetência no Campeonato Paulista, durante essas férias, o Santos teria seis novas contratações. Um zagueiro, um lateral esquerdo, um lateral direito, um volante, um ponta e um centroavante. Até o precisado momento, parece que a gente já conseguiu negociar para ir embora. Um centroavante, quase um zagueiro, um volante. Então, o Santos que, de fato, planejou, expectativa, né? Ter mais seis jogadores. Na realidade, o Santos mandar embora seis jogadores dentro dessa janela. Eu sei que muitos de vocês têm opiniões diversas sobre os jogadores, né? Eu até falo, seja do Zé Marcelo, do próprio Luiz Felipe, do Juan e todos esses jogadores. Mas, de fato, é um time que, por pior ou melhor que seja a qualidade dos jogadores, o Santos está ficando sem jogador. Sem ter que impor. Por exemplo, começando por ontem, né? Eu já soltei esse vídeo sobre o Juan. O Santos informou hoje que o Juan vai ser emprestado ao Vasco até o final dessa temporada. O Clube Carioca vai desembolsar uma quantia de dinheiro e acarar com 100% dos salários. Aí o Santos deseja muito boa sorte ao Juan. Cara, eu, é o que eu falei para vocês várias vezes, eu não acho o Juan um excepcional jogador. Só que, assim, a partir do momento que a gente não tem o Marco Zonado, seja por lesão, seja por suspensão, você simplesmente não tem um centroavante. O Raniel, você rescindiu que também não performou no Santos uma brilhantina de futebol? Você tem quem hoje? Você vai subir o David, né? As opções do Santos é subir um moleque de 17 anos e fazer a mesma coisa que está fazendo com o Ângelo ou você improvisar o Lucas Barbosa? E aí você fala, pô, Isabel, mas o Marco Zonado, ele vai ser um cara comprometido, ele não vai ficar suspenso. Acaba de sair uma notícia aqui, o Marco Zonado foi chamado por Ramon para amistoso da seleção sub-20. Ele vai ficar fora simplesmente, se tudo der certo, né? Do dia 15 ao 27. E, cara, tem que... Eu não acho que o Santos também tem que ficar sempre nessa cláusula de, ai, mas o Palmeiras, o cara do Palmeiras não foi liberado, tá lá o cara do São Paulo. Cara, para esses atletas terem sido convocados para a seleção, isso é muito legal, isso é grandioso, isso é impacto na carreira deles, isso é também impactante para o Santos, né? Ter jogadores de seleção, até o Kaique, que é ex-do Santos, também foi chamado nessa lista pelo Ramon. Então, e aí? Você manda embora o Juan, legal, eu acho que, assim, ele pode ter boas performances no Vasco e tal. Ao que me falaram, ele também vai ser banco do Vasco, né? Banco do cara que veio do Botafogo, que daqui a pouco vai vir... Ah, Raul, é, né? Raul, alguma coisa. Pedro Raul, é isso? Vocês me conhecem aí nos comentários. Então, provavelmente, ele vai ser banco lá também, mas eu vejo, assim, como o Santos está lidando cada vez pior com a carreira dos atletas. O Juan está indo embora, já falei do John várias vezes para você, o John não faria sentido sair do Santos para esquentar banco do Internacional. Ah, mas o João Paulo não sai daqui nem a Paula, não sai. Mas pode lesionar, mas pode ter suspensão, mas quem sabe pode ser chamado para a seleção brasileira. Então, o Santos é um time que queria mais seis e está voltando para o Campeonato Brasileiro com menos jogadores do que estava. Independente da qualidade, o Santos está precisando de jogador, cara. E é óbvio que eu concordo quando a gente fala também não dá para contratar qualquer um, Zé Bela. Também não dá mesmo para contratar qualquer um. Tem que ser inteligente. Mas o Santos não está sendo inteligente nem para contratar e está deixando vários jogadores irem embora. Então, o Juan já é um. Quando eu começo aqui para vocês, dia 15, neste momento, está marcado o quê? Um Grêmio e Santos. Lá na Arena do Grêmio. Depois o Santos tem Volta da Sul-Americana, depois o Santos tem... Nesse período tem Sul-Americana, nesse período tem Atlético Mineiro, vai jogar como? Como que vai jogar sem o Marco Leonardo? Você vai improvisar o Barbosa? O Barbosa que nunca teve uma boa sequência no Santos. Eu gosto do jogador, eu acho ele mais efetivo muitas vezes que o próprio Ângelo. Efetivo, não quer dizer qualidade, driblador, habilidoso. Efetivo, é diferente. E é até mais velho que o Ângelo. Mas não dá, cara, para você ficar um mês sem jogar e você voltar falando que a solução é você improvisar o seu jogador. Cara, isso para mim é extremamente vergonhoso. E mais notícia do Santos, né? O Santos não deve dar andamento na contratação do meio-campista Diego, o Dieguinho. A equipe Santista, que é matéria do Diário do Peixe, procurou o Goiás e demonstrou interesse na contratação. O problema é que o Goiás manteve a multa de simplesmente 100 milhões de reais. E, obviamente, o Santos não tem grana, né? E não vai pagar o Dieguinho do Goiás. Por melhor que seja o Dieguinho do Goiás, o Santos não vai pagar 100 milhões. O Santos não vai pagar 100 milhões. Ponto, ponto. O Santos não vai pagar 100 milhões para o Neymar, para o Cristiano Ronaldo, para o Néstor Mbappé. O Santos não vai pagar 100 milhões porque o Santos não tem 100 milhões. O Santos não tem nem 1 milhão que dirá 100 milhões. Então, assim, mais uma contratação com o Santos. Quase, né? Uh, quase. Será? Quem sabe também não foi para frente. E outra porrada aí, balde de água fria para o torcedor Santista, é o Lucas Mandel, que quase, né? Fica honesto de, uh, está quase. Até a matéria hoje da tribuna, falando que faltava um aceitezinho aqui, faltava um aceitezinho aqui. Balde de água fria, balde de água fria também. Nos últimos dias, aqui a matéria do Globo Esporte, nos últimos dias o Peixe havia chegado a um acordo verbal com o Tigre para pagar cerca de 7,6 milhões de reais pelo Lucas Mandel. O valor seria dividido em parcelas. Dentro dessa negociação, o lateral direito iria para o Santos 10 de 10. O Tigre, porém, bobo, não lá, bobo nem nada, bobo nem nada, nas últimas horas aumentou a pedida. O time era argentino, agora quer receber 2 milhões de dólares, ou seja, 10 milhões de reais, sendo que parte desse dinheiro seria à vista. Então, assim, uma negociação, o que eu falo para vocês, cara? Não dá para acreditar nada, em nada, antes que vista a camisa do Santos, até o próprio Zenocelo, né? A hora que o Santos compra, ele quer ir embora. Não dá para acreditar. Até, de fato, a pessoa estar jogando dentro do Santos, você não consegue acreditar que ninguém vai vir. E a única chance agora do Lucas Mandel vir para o Santos é se o Tigre voltar na outra pedida. Pelo que eu tinha gravado essa semana, o Lucas estava meio bravo com o Tigre, porque eles falaram, quando o Santos teve, em 2022, que o Santos quis esse jogador, o Tigre chegou e falou, não, fica, a gente vai te pagar melhor, a gente vai aumentar o seu salário. E o Lucas disse, 10 de 10. Só que o Tigre não cumpriu isso. Então, era esse ponto também que o Lucas, o próprio jogador, estava em cima para receber o que foi prometido. Mas, neste momento, com essa nova negociação, eu não sei o que vai acontecer. Neste prezado momento, como diz a matéria do Gé, só se o Tigre voltar o que ele queria antes, o Santos consegue pagar. Continuando essa maré excelente, o Luiz Felipe negou o empréstimo ao Vitória. Por que isso é relevante? Eu sei que o Luiz Felipe é um cara que nem todo mundo gosta, mas como eu estou falando para vocês, assim como o Juan, assim como o Zanoncelo, assim como vários outros jogadores, o Santos está ficando com um elenco muito, muito reduzido. E são três competições, pelo menos iniciais, porque o Santos adora dar um jeitinho de escapar de uma, escapar de outra. Mas, simplesmente, o Luiz Felipe falou que não quer jogar a Série B, o Vitória pagaria metade dos salários do zagueiro de 29 anos, mas o Luiz Felipe ficou muito chateado, porque nas negociações com o Cruzeiro e com o Cuiabá, que são times da Série A, o Santos não levou a sério. O atleta ficou descontente com a forma que o Santos lidou com as ofertas do Cruzeiro e do Ceará, porque o Santos demorou uma semana para responder à oferta do Cruzeiro e até o prezado momento o Luiz deve continuar no Santos, pelo menos, até o meio do ano. O prazo, como a gente sabe, o prazo de transferência se encerra agora na segunda-feira. Então, assim, independente se o Luiz tem todo o direito de querer ou não querer jogar no Vitória, é a carreira dele, não a minha nem a sua. Só que o fato de ver grandes clubes, como o próprio Cruzeiro, como o próprio Cuiabá, que tem uma organização, às vezes, faz tempo que o Santos não enfrenta o Cruzeiro, mas está aí mais um time para o Santos perder. Como que você não consegue ter minimamente uma organização para responder a essas ofertas? Sabe? Quanto mais jogador infeliz dentro do Santos, o Santos vai continuar nessa questão psicológica, nesse peso psicológico, nesse time que não consegue ir para frente, nesse time que parece que todo jogo é uma final, todo jogo tem um peso, uma conotação negativa, sabe? E por fim, a notícia mais importante do dia, o Santos acertou o empréstimo do meio-campista Zanocelo para o Fortaleza, o contrato do atleta com o clube cearense será válido até o fim do ano com opção de compra de R$ 4 milhões, cerca de R$ 22 milhões. O Fortaleza é responsável pelos salários do atleta, 100% vai pagar o salário do Zanocelo. Caso o jogador receba uma proposta no meio do ano, o time do Fortaleza terá a opção de igualar a oferta ou serão obrigados a liberar o jogador. O empréstimo, assim como o próprio empréstimo do Juan, que também é 100% do salário, não são empréstimos ruins. Eu acho legal que o Zanocelo está indo embora? Não. Eu gosto do futebol do Zanocelo, eu acho o Zanocelo um bom jogador? Sim. Eu sei que vários de vocês não acham e está tudo bem, democracia, cada um pode achar o que quer. Só que o meu medo é esse, é o Santos não conseguindo fazer a gestão dos jogadores, os jogadores querendo ir embora. Cara, para mim é o fim, um cara simplesmente querer ir embora do Santos. Você não conseguiu mostrar para ele o quanto é relevante ele estar no clube. Sim, a gente não tem inúmeros campeonatos, não tem muita coisa para oferecer, mas devia continuar sendo o Santos. E isso está se perdendo. O peso de camisa, o peso de responsabilidade, o peso de vontade de jogar no Santos. Parece que o Santos de fato é só um peso e não um peso feliz e não uma pressão no sentido de eu vou alavancar minha carreira, não. O Santos parece, será que eu quero ir para o Santos? Quero estar no elenco do time que vai ser rebaixado e nunca foi? Quero estar nesse elenco, quero fazer parte desse Santos? Não, não. Prefiro que não. Prefiro ir para o Fortaleza. Então, isso me deixa bastante triste. É o que eu falo para vocês, muita sorte ao Zanucelo, mas eu vejo que um Santos que prometeu seis reforços está com menos seis reforços e nisso a gente vai caminhar para o Campeonato Brasileiro muito difícil. Eu não tenho um pingo de otimismo para esse Santos se não chegar nenhum reforço. E também a gente está simplesmente já passando um mês treinando dessa forma para que daqui a pouco faça o quê? Chega um reforço, outro reforço e eu daí ter que mudar toda a tática, todo o esquema dele para esse um ou dois caras que estão chegando agora. É muito desorganizado e dá muito medo do que vai acontecer em 2023. Mas é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau.